Caralho, foi trampo agora, hein? Então bora, então? Dá pra pisar em cima? Carregar meu poder? Caralho! Tá. É, não tá alinhado. Era chate. As teias não chegam. Tá, não chega aqui. Ó, quatro fios aqui. É só nós seguir os quatro fios, chate. Que nem baixar as fontes, ó. Dá pra abrir aqui? Não. Um soquinho. Não, também. Ó, tinha um bagulho de energia ali, né? Tem outro pra cá, será? Mano, tem que achar o lugar pra eu engatar o fio. Ou será que eu tenho que engatar os fios entre eles? Ó, será que daqui ele chega? Daqui... Até... Ali ele chega? Não chega. Ó, não chega. Ó, aqui pelo jeito também não, chate. É, aqui também pelo jeito não chega. Não, não vou... Aqui não dá, né? Opa! Assim não dá. Não, também não dá. Não, também não dá. Ó, então aqui... Aqui. Não dá mesmo, na moral? E daqui... Pra cá? Não também. E daqui... Pra... Não também. Não. Não. Tô perdidinho. Mas calma, chate. Eu não vou ler... Não quero... Não quero resposta de vocês. Quero descobrir na moral. Na moral. Na moralzinha. Mano, esses bagulho brilhando aqui, mano. Tô sentindo que isso aqui é importante, ó. Mas não é. Mano, tinha duas coisas de energia lá. Eu preciso gerar energia. Será que só de eu rodar eu vou energizar o bagulho e depois eu ligo os dois? É isso? Não. Ó, tem outro bagulho de energia ali, chat. Ó, tem uma aqui. Uou! Esse dá. Porra, esse deu. Não. E aqui? Ah, meu Deus! Deu? Foi. Vambora, chat. Não demoramos tanto, vai. Ah, agora eu peguei o princípio. Agora ficou mais fácil. Opa, escondido aqui atrás. Filha da puta. Aqui, ó. Calma aí. Pronto. Será que agora vai? Vambora! Ah, isso vai funcionar. Isso vai funcionar pra cacete. Ah, chat. Não tô demorando tanto, tô? Mais alguns. Não, agora ficou fácil. Tá, mas aqui tá sem energia. Aqui vai funcionar agora? Não tem porquê, né? É, funcionou. Isso. Calma. O que que tá na frente, cara? Isso aqui tá na frente? Não é possível. Nossa, nem fudendo que isso aqui tá na frente. Se eu rodar o bagulho agora? Ah, já abriu aqui, caralho. Eu não fiz o trampo. Será que agora vai? Vai, bosta, ó. Então daqui eu vou ter que fazer de lá. Aê. Abriu aqui. Uai, não é que não? Ah, do lado de cá. Vambora, família. Desgraça, buceta. Valeu, Hadouken. Obrigado. Vou descer o sub. Vou descer. Partiu, se foda. Beleza. Chat, vou agradecer o sub de vocês. Hadouken, obrigado pelo Prime, irmão. Bem-vindo. NegãoPPLS, obrigado pelos quatro meses. Feliz Natal atrasado, irmão. Fico feliz. É, é um feliz ano novo adiantado. E que 2022 seja incrível pra você. Cheio de coisas boas e novas conquistas. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Tamo junto, tudo de bom. E bem-vindo pelos quatro meses. PedroUNF, obrigado pelo Prime. Bloods, obrigado pelos três meses. Aos, obrigado pelo Prime. O Igami, obrigado pelo Prime. ALN, obrigado pelo Prime. Empty NSFW, obrigado pelos seis meses. Como é que tá, meu querido? Suave, não sei se tu lembra de mim. Rico, Von Marco. Lógico que lembro. Como é que não, Ricão? Como é que cê tá, velho? Saudado a você, caralho. Cê tá na live esse tempo todo? Só que cê tá com esse nick aí. Eu não sabia de você. Tá melhor a garganta, zero. Mano, eu não tô 100%, mas tô muito melhor. Muito melhor. NikeTKR, obrigado pelo Prime. Luan, meu lindo. Obrigado pelos quatro meses, Luanzão. Em todos esses anos nessa indústria de streaming. É a primeira vez que eu stream. Abre live seu cu. Shozutaki, obrigado pelos cinco meses. Mago Farinha, obrigado pelos dez meses. Alisson, obrigado pelos dois. Arthur, Arthur o quê? Arthur Melok, obrigado pelos dois meses. Patrick Zada, obrigado pelo seu sub. PXZOE, obrigado pelo Prime. Seth Coach, obrigado pelos dois meses. E agradeci. Bem-vindos. Gente, do fundo do coração. Obrigado pra caralho. Obrigado por estarem na live aqui. Mano, é do caralho o que nós tem, brother. O que nós tem, ninguém tem, chat. Eu... Obrigado mesmo, chat. Fico feliz. Ô, isso aí é um bagulho que... Nossa Senhora, mano. Isso aí é um bagulho que não tem como falar, não, mano. Muito foda isso aí, chat. Muito foda isso aí mesmo. Obrigado. Da hora, velho. Toma, então. Ei! Nossa, esse traje é brabo. The future of the science is today. Ah, é o seu discórpido. Ó, Scorpido. Fim? Ih, chat. Vai ter PVP, hein? Lugares pra entrar. Adultos. Não? Virtual Gallery. E aí, vamos na galeria virtual? Vamos dar uma olhada ali na frente? Tem umas paradas aqui também? Vamos aqui na frente primeiro? Já estamos aqui mesmo? É, não é, rapaziada? Obrigado. Não preste atenção no que passou na tela direito, não. Mano, todo lugar nesse jogo tá em obra, vocês repararam? É tipo um lugar muito pico, ó. Um mármore zica. Um lugar bonito, mas tá sujo. Cigarro aqui, ó. Legal. Bem feito o jogo, velho. Caralho, muito bom, velho. Hum, da hora, tô curtindo. Queria jogar mais jogos nesse estilo aqui. Olha! Zerão, estou viajando e passei dentro de Taubaté. Meu sonho era saber a sua casa pra poder te conhecer. Admiro demais. Obrigado, Reginaldo. Valeu pelos 100 bits, meu mano. É nóis, meu truta. Taubaté é cidade de passagem, né, mano? É beira de Dutra, então muita gente que tá viajando pra qualquer... Tipo, em todo lugar no estado de São Paulo, pode passar por Taubaté. Ó, os caras já... Mano, ele caguetou. Ela deve tá com o nosso projeto. No final do corredor. No final do corredor? Mano, eu vou ter que matar a Finn, mano. Não queria ter que matar essa menina. Vou ter que matar ela, cara. Ah, Finn, eu vou ter que te matar, mano. Ô, chat. Vai que tem uma caixa por aqui, mano. Eu tô no bagulho da Oscorp, mano. Vai que tem uma caixa por aqui com umas especiarias. Eu já faço mais um traje, né? Grafito, trajezinho. Não tem. Agora não é hora de parar pra querer pegar as coisas do jogo também, né? O Miles tem uma bundinha, hein, chat? Bundinha do Miles é o Drip. Life Undersea. Como é que pode, né? Conhecer mais do espaço do que do próprio oceano nosso, né, chat? Hum... Ai, retrospectiva, chat, retrospectiva. Vamos aí. Pode crer, vambora, vambora. Caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui, chega aqui. Vem cá. Oh, fiquei sabendo. A alga ajuda a produzir oxigênio. Oh, se eu não me engano, as algas produzem mais oxigênio do que as árvores. Oh, o Tom Holland. Resumindo, né? Esse modelo combina o design de um submarino com a robustez de um veículo subaquático não tripulado. Tá certo, não tá? O artículo da Oscorp abriria novas possibilidades para a habilidade de exploração dos humanos. A gente precisa de um desses. A gente pode construir um... Caralho, olha que foda, mano. Nossa, muita coisa pra ver. Pensa que viver sob a água é ficção científica? Pense de novo. Hábitas subaquáticos são usados no mundo todo desde os anos 60. Seu cu. Prova. Anos 60, nem submarino tinha. Tinha sim. Cara, tipo, faz sentido construir sobre o mar, mas em algum lugar específico, né? Tipo, plataforma de petróleo. Você faz uma puta plataforma no mar pra ganhar espaço, beleza? Mas ser um bagulho rentável e que funcione, porque no mar é muito mais caro, velho. O transporte é tudo, 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 tudo. Então, eu não sei, não. Tipo, silêncio. Não, mas silêncio era um forte de, sei lá, mil metros. Isso, eu tô ligado. Pronteira, nova fronteira da habitação humana. Ah, é uma boa, é uma boa... É cabuloso, truta. E vivendo aqui, se foda, né? Vai que tem um megalodão lá embaixo, não nem vai estar ligado. Ah, é viver embaixo da água, não é em cima? Entendi. É sob, né? Não é sobre. Dica de investimento, seu cu. Eu vou chamar aquele de Howard. Dá um vermelho pra algum. Não quero. Leviatã. Ah, eu que tive a ideia. Deixa eu ver o traje aqui, qual que é a fita. Este traje de mergulho foi um dos primeiros desenvolvidos no começo do século XVIII. O primeiro traje à prova de pressão foi criado para o resgate de naufrágios. Pô, mas por que que tem uma armatura, brada? Caramba. Pode, depois não é isso aí, hein? Vambora. Ah, o passinho, o passinho, chat. Olha o passinho. Ele já resenhando, ele já resenhando, resenhando. Dá pra nós ir explorando tudo de novo? Eu vou, hein? Eu vou, hein? Caramba. Ah, vai reclamar só porque você é mãe da tecnologia? Nossa, ela é zica. Vai, 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 vai. Na sua cara, na sua cara, Finn. Na sua cara, toma, toma na sua cara. Tomou um pau. Oxa, eu podia ter zerado o jogo sem interagir com isso aqui. Eu não ia ter dado um pau na Finn. Caramba. Verdade. Caralho, que tratorzão. Transporta pessoas por terrenos tóxicos. O que isso não faz? Ué, velho, o bagulho transporta nós. E aí, então? E aqui? Isso aqui é a mesma fita? Mesma fita, né? Mesma ideia, mesma ideia, prototipão. Bagulho tanca radiação, veículo que tanca radiação. Vai, fala aí. E aí, tudo bom, moço? Tamo. O nosso projeto tem exibição. Não achei que a gente ia precisar de ingressos. É, então, tô... Não, moça. Não, coitado. É grosseria também pra quê, né? Tá de mau humor a moça ali. Deixa com o pai, com o pai Marola. Ah, entra por essa... O corredor atrás dela leva até o elevador. Xiii, xiii, xiii. Ah, aqui não vamos, cacete. Vem, 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 vem. Então, para de falar, então. Para de falar, vai. Hum. Ela abre, é, então. Algo que reflita sobre a porta. Sobre a porta. É bom achar uma coisa mutável. Mutável? Ou seja, aqui muda de forma? Hum, olha só que vocabulário chique o seu. Aí fodeu. É, então, o músico que foi contratado é preciso de ingresso pro próprio show. É o Alceu precisando de ingresso pro show dele. Mano, mas o que que nós vai conseguir que faz reflexão, mano? Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Essas bases aqui, parecem uns... Esqueci o nome, velho. Igu, ingu. Ah, é, cara, é. É, aquele filme de Marte lá que tem com aquele ator que eu esqueci o nome lá que parece o Michael Hallberg. Eles usam um bagulho desse. Angu. Sagu, não, não, não. Opa, isso aqui reflete, hein, cuzão. Esse cubo mágico do cacete. Eu posso moldar ela no aplicativo do museu. Mudar a forma. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Calmou. Afião. Que da hora. Olha, que da hora. O Peter e o Dr. Rockstop. Ópios. Interagem direto com o computador do módulo de comando. Podemos recriar a ideia, mas com uma interface neural. Ah. Ia sobrecarregar a energia central. Não se a gente integrasse pela malha toda. De vários pontos de entrada. Hum. Você acha que consegue? Com tempo e café suficientes? Com certeza. Oh, caralho. Cafézinho na cabeça. Demorou. Muito bem, Peter. Eu não teria conseguido sem você. É nóis, caralho. É melhor voltarmos ao laboratório. Já passou do horário do almoço. Deixou. Ah, doutor, me desculpa, mas... Eu vou ter que tirar a tarde. É uma emergência. De novo? Peter, tem alguma coisa mais séria acontecendo? Talvez em casa... Oh, Meridine. Sai daí, vi. Deixa o cara. Eu tô bem, mas... Desculpa por ter que sair de novo. Tudo bem. O trabalho vai estar esperando quando você voltar. Valeu, doutor. Cheguei, cheguei. Cheguei, Meridine. Tá fofocando ali, ô, Fim. Chega junto. Será que agora nós conseguimos, chat? Cadê aquele bagulho seu lá, ô, Fio? Não? Minha Meridine, minha Fim. Não? Ué, né? Não pegou o trem que reflete. Não, vou catar outra fita, então. O que é isso aqui? Vou precisar também. Vou precisar também. Vai ter como tá levando, não. É, na hora. Vambora. Vambora, tá maluco? Tava na cara do Gol bagulho, velho. Ah, mas pode esquecer. Calma que ele vai controlar pelo celular, chat, ó. Quer dizer, talvez eu, né? Usar lanterna é mudar forma. Calma. Tem que girar ele mais ou menos aqui. Calma. Será que esse ângulo tá bom? Ó, teoricamente não é assim porque não tá deixando usar o reflexão. Deixa eu ver aqui agora. Calma aí, caralho. É, né? Hum, é outra coisa. É, né? Vamos de novo. Calma aí, caralho. Então, ó, nessa forma eu não consigo refletir. E nessa também não. Nessa. Opa, nessa. Ah, essa aqui, GG. Essa aqui, sem dúvida. Aqui, ó. GG. Vambora. Tá maluco. Vambora, caralho. É nóis, é nóis. É, é, é. Ligeiro, 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 ligeiro. Vambora, caralho. É nóis, Meridinho. Ô, Finn. Vambora. Foi zica, não foi? Eu e tu? Quer parar aqui pra dar um be... Quer parar pra dar um be... Um beijinho? Abre to... Abre toquinha. Não, pai. O pai tá vivo. O meu pai tá vivo. Tá bom, tá bom. A gente tira a foto. Te amo, pai. Tchau. O pai do Miles tá mortaço? Agora não. Nesse momento, não. Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada. E precisa alimentar com biomassa. Talvez prender numa lixeira. Qual que é o nosso? 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 O nosso é esse? Nem fudendo. Nem fudendo. Alcançamos a lua. Veja então. Cientistas sonham em ir além. E um dia, colonizar nossos estelos. O modo lunar do Projeto Apolo. A gente podia dar esse nome pra nossa cápsula do tempo. Podia. Quantas missões Apolo teve? Dezesseis. Treze. Dezesseis, né? Apolo 18. Gostei. Nosso projeto. Miles Morales. Finias. O nome dela é Finias. Dá uma olhada nisso. Ah, e o tio dela? O Rick. Salve, salve, tio Rick. Não fazia ideia que ia estar na amostra especial. Tem que ter ingresso. Como você entrou? É, comprei o ingresso. Como vocês entraram? Não interessa. Oh, junta aí. Hora da foto. Você tem que aparecer também. Você ajudou a fazer funcionar? Tá bom, tá bom. Tá, tá, tá. Chega pra lá. Beleza? Digam genes! Eu não vou falar isso. Ah, miranha. Aí é foda. Bateu sentimental, né? Aí é foda mesmo. Filha da puta! Onde é? Vou ter que matar o seu, Fin. Vou ter que matar o seu. Fin. Tem que matar o seu. Eu tenho que falar pra ela o que vai acontecer com o Rick. Pode, hein? Não deixe ele fingir, Jesus! Não pode, pode! Não pode! Posso bater? Posso começar? Posso começar? Posso começar? Posso começar? Posso começar? Não pode! Cadê a menina, velho? Tenho que contar pra ela. Ai, ai! Então vamos, então. Então vamos. Não, 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 não. Ah, mano, moço, ok? Meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem cá, então. Vem cá. Chamou de fraco, né, cuzão? Ai. Ai. Ai, filha da puta Mano, eu tava puxando o bagulho pra tacar no cara, velho Filha da desgraça Nossa, que desviada De novo Toma, filha da desgraça Beleza Ah, mano, no meio da galeria, velho Nossa Mano, eu fiz um combo sem querer Preciso ir pro Harlen, agora Antes que a Fim destrua o reator Relaxa Genki, fala comigo Como tá indo a evacuação? Mal Caloxon e o underground estão por todo lado Parece uma zona de guerra Pô, nível 15, hein? Você tá protegido? E a minha mãe? A gente tá na... do céu Só de pessoas Mas estamos aqui... Tá cortando Onde vocês estão? Genki Se estiver me ouvindo Eu tô a caminho Aguenta firme, cara Por favor Quê? Um que só nas docas? Não Nunca vi uma tempestade assim Na hora Da hora, velho Nervosa a tempestade Ô PS5 Responsa, chat Não teve uma queda de frame no jogo, mano Não senti que o jogo baixou de 60, não, velho Lisinho Gostoso Ó, que delícia Ó, caindo neve no traje dele Que foda Ai, ai Ai Era pra ser discreto? Era pra ser discreto? Eles continuam vindo Eu tenho que liberar o base pra afastar eles Eu não tô conseguindo ver nada Que loucura é? Que loucura é? Desviei Não Vou deixar Fiquem de cabeça abaixada Até eu liberar as duas Desgraçado Desgraçado Tem que levar a briga pra outro lugar Eles falaram, né? É Nossa senhora Nossa senhora Ele tá ferido. Tosseu o cu. Nossa, eu tenho que desviar. Eu não tô ferido não, cara. Nossa, eu tenho que desviar. 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 Ah, mano, usei poder sem querer. Vai, quem mais? Caralho. Levanta a inclusão. Não dá pra sua, né? Ah, eu tenho que desviar. Ai, ai. Ai, ai. Não, 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 não. Eu entrei na bomba. Qual que é o assunto do chat, hein? Calma que eu já vejo. Ai, ai. Ah, mano, usei... Apertei a L1 em X de novo. Ai, pegando fogo. Ai, ai, ai. Apertei a L1 em X de novo. Apertei a L1 em X de novo. Nossa, o tamanho do homem. Ai. Ah, se o cara acerta eu fazendo stand de marabalismo aqui, o cara é zica. Helicóptero aqui. E aí Apertei a L1 em X de novo. Nossa, desiei. Apertei a L1 em X de novo. E aí, rapaziada Tô perto de casa, hein, cuzão Salve, Scottzão, meu mano Fala com nós Mano, miranhazinho gostosinho, velho Dormiu o meu pé, mano Como é que estamos, Scottzão? Fala com nós, arãozão Bão ou nem? Bão ou nem? Traje clássico? Mas qual que é o traje clássico? Aquele do moletomzinho? Ai, ela já começou Minha mãe, minha mãe, minha mãezinha Ai, meu pé dormiu, meu pé dormiu Não, você, mano, minha mãe não vai matar Minha mãe, né, filha da puta Matar minha mãe, eu mato você Mano, ele tá maluco Ah, tio Prawler, filha da puta Fez uma, esse cara, pela... Nossa senhora Pelo menos eu não feri o ego dele, né O clássico dele é o preto? Nós tiramos as pessoas Vou pôr Acho que não dá pra pôr mais Eu sei Eu sei que eu volto Ok, gente Verifiquem as portas Ninguém pode ficar Não vai dar merda isso aí Ai, meu pé dormiu, mano Nossa, filha da puta Você não sabe O que tá fazendo? Eles merecem O que vai acontecer com ele? Não O reator O Quigar alterou ele Você não vai explodir Só o Roxxon Plaza Você vai explodir O Harley inteiro Eu não vou deixar você Mentir pra mim de novo Tem que matar a menina, mano Filha da... Tem que matar ela Agora é tarde Ah, agora é tarde Vem falar Danilo Gentili pra mim aqui não Você vai morrer Vou meter paulada no C Toma, desgraça Filha da puta Mete porrada, Homem-Aranha Não é, não é, não é Ah, ela vai querer fazer psicológico O chat Ah, não vou não Coitado Olé Pode ficar até amanhã tentando bater Que você não vai conseguir Essa arma sua gigantesca O que você quer fazer? Toma Vai Presta sanção Presta sanção Ah, Mairita Caralho, é forte, cuzão? Então toma Pode? Vamos ver então Olé Ai, nos viou Tá moscando aí Vai, ô cyberpunk Ô, Lé Ai Ai Ai, que dor Cara, ele é forte, velho Toma Você não tanca eu Você não tanca eu Você não tanca eu A gente conversa Depois que eu desativar o reator Puta que pariu Aí fudeu pra caralho Não dá pra trocar o traje mais O reator ainda tá ficando crítico Logo não vai ter como parar ele Não Eu não vou fugir de novo Dá pra trocar agora não Ô, chat Mas quando vocês falam clássico Seria esse aqui, ó Traje clássico Esse aqui Traje esporte Amador Traje esportivo Esse seria o clássico Entendi Então vamos, então Mano, eu não quero bater em você, mano Vou ter que bater em você, velho Não dá Tá enchendo de mal o saco Né, isso aqui não é ela Né, isso aqui é outro Toma Não é ela mesmo Sentiu isso? A gente tem que parar o reator Vai desviando Deixa ajuda Ai É a minha chance Ela tá presa Apareceu o cu Por que você não admite Que tá errada Porque eu Não Sou Tá ficando tiltada Tá ficando tiltada Que eu sou a minha aranha, vi Não Ai, meu Deus Ai Ah, olha Uma disputazinha Eu gosto Tenha uma licença Para eu dizer uma coisa Para vocês Não se preocuparem A gente vai ficar Bem Se esse prédio explodir A gente vai ficar Bem se o Harley inteiro explodir Vocês tem ideia Do tipo de seguro Que a gente tem E como vai ficar A nossa reputação Depois de sermos vítimas De um atentado Ela fez a sua intriga, cara Esqueçam Rock Zone Plus Em breve Cidade Rock Zone Até mais Espera Não Eu tenho que parar Não assim Agora Eu queria isso Droga Ah, olha Uma disputazinha Eu gosto Dei uma licença Para eu dizer uma coisa Para vocês Não se preocuparem A gente vai ficar Bem Se esse prédio explodir A gente vai ficar Bem se o Harley inteiro explodir Vocês tem ideia Do tipo de seguro Que a gente tem E como vai ficar A nossa reputação Depois de sermos Vítimas De um atentado Terrorista Esqueçam Rock Zone Plus Em breve Cidade Rock Zone Até mais Morri Droga Perdi a chance Chat Fudeu Caralho Os mísseis Toma Desgraçada Olé 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 O Rick tem Meio mão Para você Vai defender Quem matou Ele Não Mas eu não posso Sacrificar o Harley Para derrubar o Krigger Eu não estou Fazendo isso Tá sim Mesmo que você Não aceite Sentiu isso A gente tem Que parar o reador Por favor Pina Eu estou falando A verdade É Senhora Eu não devia ter mentido Eu sou Zika Eu sou Zika Ah mano Isso Eu sou Zika Eu sou Zika Eu sou Zika Não, tá achando de ir embora. Ai, filha da puta! Cadê o Tio Prowler? Filha da puta! Ai, que susto! É, eu sei que não cansou. Chata pra cacete. Não! Não! Sou trouxa! Eu desiei, mano. Uuuu! Vem fudendo. Toma, filha da puta! Toma, desgraça! Não, 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 não. Calma, 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 calma! Ai! Não, 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 não. Cadê o meu pé, cara? Eu não vou mais ouvir! Você nunca ouviu! Nossa! Nossa! Não acredito. Não acredito. Tomei de vacilo, chat. Descuta a morte. Espírito! Eu sei o que você tá sentindo. Como isso mexe com você? Você não tem como saber! Tenho sim! Não deixe a dor destruir sua vida! Errei Usei o poder errado pra ajudar Vou finalizar em chat Eu sou a man aí Caralho, tá ligeira, velho Toma, desgraçada Não, 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 não Oh, meu Deus Morri E aí, fia, vai continuar? Você não aguenta Desligou, hein Acabou a bateria do negócio seu aí E agora? Ah Não vou matar você Mas se você quer que eu mato, eu mato Agora vai Fala com nós, afisão, meu truta Cessizinho Não devia estar sendo assim Eu posso resolver Me desculpa Feio merda, fia Isso é feio merda pra cacete Era só escutar eu Daí do começo Que não ia acontecer nada Essas fitas Levanta aí, vai, muito louco Ai, fia, levanta aí Morreu, né? Aí é foda Eu vou, hein Ela tá machucada mesmo? Não consegue? Não Ah, mas você tá moscando Homem-Aranha Você é Homem-Aranha Vai de Homem-Aranhando Vai Homem-Aranhando Homem-Aranhando Não dá Então Vai de Homem-Aranha Ah, meu Deus Não, vai logo, vai logo, vai logo Você pega no olho, né? Calma, Homem-Aranha Calma, Homem-Aranha Calma, Homem-Aranha Tô indo Na moralzinha Relaxa Deixa comigo Deixa comigo Tô chegando Cheguei Armar 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 No meio do pau Ele vai, né? E o Peter E o Peter dando um rolê de casal Filha da puta Vai, Miles Vai, Miles Caralho 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 A costela dele De Adão Nossa, vai mostrar o rosto Mano Nem fudendo que ela vai me trair de novo Mano Tá bom, velho Na moral mesmo, mano Que você Não, mano Você não É nóis, né? É nóis, né? Caramba Vai morrer os dois? Ah, não Ah, mano Não queria que eu morresse os dois Nossa, vai cair igual ao mesmo Ou a Tôme-Aranha Ou a Tôme-Aranha Me pegue agora Não Cai no chão igual ao mesmo Minha mãe vai me ver Nossa Peter, Parves Miles Agora geral já caguetou o rosto Agora já não vale de mais nada Minha mãe desesperada Tô vivão, mãe Não, mas agora caguetou a identidade O tio da esquina já sabe que é eu Ai, a Finn não veio É, alguém ia ter que morrer, né, gente? Não dá pra salvar todo mundo A Finn também procurou dela, Miles Não fica remoendo muito, não Dá a máscara pro homem Dá a máscara pro homem É a Finn morta Olha que da hora que fica o traje Os outros trajes não iam ficar desse jeito não, chat Fudido Olha que louco, mano Ele é tão jovem Sai daqui, garoto A gente se vira Vocês viram o rosto Você saiu bem Spider-Man Valeu Quem é ele? Aquele cara Ele é o nosso Spider-Man Bom demais Bom demais Foda, chat Da hora, da hora Tô louco Você é dono Você é dono de vocês Você é dono de vocês Se fudeu aí, ô Filha da puta É isso mesmo, galera O Simon Krieger foi preso Aaron Davis Ou seja, o Prowler Entregou ele e a Robson O Davis vai com... Ó, o Prowler Ele revelou a identidade Acho que a gente pode tirar uma... Ah, adicionaram nós Juntos, somos mais fortes E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro É legal Coisa linda, Hailey É, Hailey, mandou muito A Camila Oi, Camila Jogo bom demais A Glória É, não é Glória É a Glória É, né Ah, fim mortaço Fazer o quê? Salve, salve, gangster Firminhas, irmão Como é que tamo? Salve, salve, trutá Olha o traje novo Ai, ô, calma Esse aqui não é uma iranha Ah, tá Esse aqui é o miranha raiz O quê? Essa bunda suja que não te ajudou Filha da puta Tava gadando Ele tava gadando Algumas coisas assim Outras nunca ficam mais fáceis A Roxxon fez isso na periferia Porque acha que somos descartáveis Eu, o Rick, a Finn O Harlem todo Eu acho que parte do nosso trabalho É fazer com que eles paguem por isso Foi assim, é É um, mas sejam no trabalho Nossa po influência É uma instituição Não há reliability E a fronte É realmente Contraba É uma área É uma área À films como a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto